E olha você que está aí à procura de um restaurante com festas, com almoços especiais, a cantina de pâmela sempre tem tudo isso para você e para toda a sua família. Até para o pessoal de empresa, eles fazem happy hour aqui, não é? Comemorações. Tudo. Você pode até fazer a sua reserva, tá? Quarta e sábado, gente, é dia de feijoada. Feijoada, ela é especial, ela é toda feita separadamente, todos os pertences estão cozidos separadamente e você monta o seu prato de acordo com o seu gosto. Quanto sai? Oito reais por pessoa. Oito reais por pessoa. No domingão tem o self-service que a família adora, com picanha, manteiga, com prato quente, frio, sobremesa incluída. Quanto? Dez reais por pessoa. Dez reais por pessoa. Sem contar que eles têm aqui, olha, também todo o serviço à la carte e tem serviço de entrega, com pizzas gostosas, com mais de 40 sabores, com salgadinhos e o preço sempre convidativo. Só para você ter uma ideia, a pizza de mussarela sai quanto? E promoção R$ 5,90 e entregamos em toda a região do Tatuapé. Gostou dessa, não é? Então não dá para perder, não. E sexta-feira é dia de muita animação na Cantina de Pâmela. Tem festa italiana com muita comida italiana, tarantela e diversão para todo mundo. É só vir para cá. Se quiser, você pode até fazer sua reserva no telefone. 61930024. O endereço é Avenida Azevedo? 291. Telefone mais uma vez. 61930024. Não perca a Cantina de Pâmela para você comemorar sempre. No almoço de domingo, nas feijoadas de quarta e sábado, na festa italiana, sexta-feira. E todo dia tem traço à la carte gostosa na Cantina de Pâmela esperando por você. Não perca. Corre para cá. Não perca.